Leva-a para bem longe. Procura um lugar seguro no bosque. Onde ela possa colher flores. Sim, majestade. Aí então, meu fiel caçador, tu a matarás. Mas majestade, a linda princesa... Cale-se! Se acaso falhares, tu morrerás. Eu sei. Majestade. Mas para que eu tenha certeza de que não houve falhas, traz o coração dela aqui. Esta canção que eu canto olá, meu bem, o que aconteceu? Cadê papai e mamãe? Ora, você está perdido. Por favor, não suave. O que é isso? O que é isso? É uma garota e você conhece isso. Isso é uma garota, e isso é uma garota. E isso é uma garota. A garota. A garota número 2. Olha o que eu posso fazer. Mas, o que isso tem que fazer com isso? Não, não. Ele tem um ponto. Listen, vocês, vocês me confusam, então... Begon. Ou, ou... Ou, ou... Ou, ou... Ou, ou... Ou, ou... Ou, ou, ou... Ou, ou, ou... Isso vai funcionar. Ou, ou... Ou, ou... Isso vai funcionar. Estão ali, olhe! Sabe voar? Até logo! Até logo! Não posso, não posso fazer isso. Perdoe-me. Implora, Vossa Alteza. Perdoe-me. Eu não estou entendendo. Ela é má, invejosa. Ninguém pode detê-la. Mas... Mas quem? A rainha. A rainha? Vá! Fuja, menina! Vá! Para bem longe! Esconda-se na floresta! Bem longe! Fuja! Fuja! Vá! Fuja! Vá! Esconda-se! Bem longe! Bem longe! Camila-se! ижecionará ele. Vá! Ei! Para bem longe! Vá! 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 Vá egoíra! Vá! 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 O que é isso? O que é isso?